Acorda! Então vamos lá, vamos continuar, deixa eu ver aqui pra onde eu tenho que ir, aqui então é a casa comunal né, quanto tempo eu fiquei fora do ar? Tem alguém aqui, mas não fala, ah meu deus, como alguém pode fazer isso, quanta gente ela machucou? Maravilha hein? Do jeito que não tem ninguém aqui, só esse povo aqui, só que eu não consigo fazer nada que com eles. Ai meu deus, Betty. Deus sim querido, você acordou? Augustine fez isso com você? É, você achou que eu ia entregar você para aquela velha irritante? Além disso, naquela hora parecia que furavam as pernas dos outros rapazes. Quer dizer que todos aqui... Somos a Comish, nós nos protegemos. Ninguém aqui ocupa pelo que aconteceu. Sei. Nem você deveria. Ei. Não pode ter vergonha de si mesmo. Isso não ajuda. Você nasceu assim? O que importa é que... Sou um deles agora. Você não é um deles. Bioterroristas do mal que andam por ai matando as pessoas. Você é um bom garoto. Só que por acaso sai fumaça dos seus dedos. Estamos nessa por causa dessa fumaça que sai dos meus dedos. Não pense dessa forma. Se vai ser estraga prazeres. Eu vou ter que voltar a dormir. Preciso descansar. Para melhorar e ficar de pé de novo. E agora vou descansar porque você acordou. Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Sério. Vai ver. Vou dar um jeito nisso. Sei. Que droga, Delsen. Merda. Achei a gente ia perder você lá. Um concretinho nas pernas? Precisa mais que isso. Parece que a cura rápida faz parte do seu novo lance. Falando nisso... Aquela loucura... Com as mãos... Isso passou? Não sei, cara. É um fumar na casa comunal, lembra? Sim. Eu não quero atrapalhar a recuperação de ninguém. Recuperação? Ei, Delsen, essas pessoas não estão melhorando. Estão morrendo, cara. Você não sabe isso. Não, mas os médicos que vieram aqui enquanto você não estava, sabem. E disseram que o único jeito dos estilhaços saírem é do mesmo jeito que entraram. O quê? Mas isso foi a Agostini e o poder de concreto. É. Que se dane, cara. Parece que eu e você vamos para Seattle e vamos buscá-la. Ô, 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 peraí, o quê? Acha que vai convencer ela a voltar para cá com você? Ah, cara, eu sei que você levou uma pancada na cabeça, mas vocês não se deram muito bem no último encontro, né? Eddie. Eu fiz isso. E tenho que consertar. Não, droga, Delsen, você recém se recuperou. Olha, sei que quer ajudar, mas os médicos já disseram... O único jeito de tirar isso é comer o poder. Saquei. O que quer dizer? Que a gente não precisa da Agostini. Só do poder dela. Ok, agora me perdi. Eu sou uma esponja de poderes. Lembra? Se eu peguei a fumaça, por que não o concreto? Mas e se a fumaça foi só um acaso? Pensa, você teria que passar por uns mil caras da DUP só para chegar até ela. É, deve ser isso aí. Eu explico no caminhão. Que caminhão? Você não tem caminhão? É meu caminhão. Beleza. Eu já tenho tudo planejado, ok? Nós caímos na cidade, pegamos tudo que a gente conseguir do poder dos condutores, passamos pelo obelisco espacial, sempre quis conhecer, e voltamos para casa salvar umas vidas. Você percebe que quando a gente cair na cidade, tem muita chance de a cidade... você sabe... cair na gente? Mas... o que quer dizer? Quer dizer que... Seattle tem meio milhão de pessoas que não estão tão felizes com os bioterroristas que já estão lá. Você acha que vão lhe receber bem? Não, mas eu vou ser diferente, ok? Certo, claro. Não vou fazer o mesmo que eles. Eu vou salvar vidas, vou ser um super-homem, eu vou curar os doentes e... E acha que eles vão fazer um desfile para você? Acorda, cara. Olha, não se preocupe, Adele, a gente vai arrumar isso, tá? A gente vai achar uma cura. Uma cura? Soltar fumaça pelos dedos não é uma coisa bem normal, cara. Só porque não é normal, não quer dizer que precisa ir de uma cura, ok? Van Gogh não era normal, Gandhi não era normal... Mas as pessoas não tinham medo de Gandhi, entendeu? Elas têm medo dos bioterroristas, eles são bizarros. Viu? Agora você tá falando que... Não, 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 não. Merda. Ótimo. Bom... A gente vai ter que continuar a pé. A pé? O quê? Onde vai? Ei! Droga. Caramba. Dá uma olhada nisso. Olha, sabe, se está meio em dúvida, eu entendo. Você tá brincando? Isso é ótimo! Isso é destruição. Isso é autodefesa, cara. O bloqueio foi montado para atacá-los. Porque são bioterroristas. Bom, se isso não os parou, também não vai parar esse bioterrorista. Então vamos lá. Cara, parece Las Vegas depois do apocalipse. O que eu tenho que fazer aqui? Caminho até Seattle. Então vamos lá. É, essa deve ser a nave-mãe. Maravilha, hein? Aí, vamos ver. Vamos destruir. É? Novo. Isso aí. Com certeza, novo e melhorado. Deus, isso não é melhorado, cara. Estamos tentando resolver os problemas que você já tem. Não? Queria mais alguns. Você acha que a Augustine tá lá sem fazer nada? Eu preciso de mais força se quiser competir com a rainha de concreto. Ei, eu tô tentando evitar isso. Olha, eu acho que eu tenho um outro jeito de pegar a Augustine. Mas que outro jeito? Eu tenho alguns contatos em Seattle, tá? Alguns são da polícia. Se a gente pedir ajuda neles... Não, 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 não. Essa não é uma das vezes em que o Red entra em cena e salva todo mundo. Isso não é problema seu. É meu. Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Isso, perfeito. Você quer ajudar alguém? Vai salvar a donzela em apuros. Ok. Por favor. Tá bem, certo. Nós dois vamos. Ah, não, 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 não. Você vai brincar de super policial, ok? Eu encontro com você mais tarde. Tá bom, mas não vá embora daqui. E pelo amor de Deus, não toque em nada. Eu vou tocar em tudo. Eu vou. E você é o primeiro, cara. Então vamos. Um de quatro estilhaço de explosão coletados. Maravilha. E agora? Vamos lá. Colete estilhaço de explosão. Onde é que tem mais disso? Até que eles são bonitinhos. Hora de matá-los. Espera, eu tava usando isso. Ué, acabou mesmo. Ah, talvez eu só precise reabastecer o tanque de fumaça. Encontre uma fonte de poder. Sem energia. Cadê? Aqui. Agora tem uma barrinha ali embaixo. Mostra a quantidade de fumaça que eu tenho. Cadê os drones? Aqui. Nossa, vai ter que pegar, melhorar a mira, hein? Tem um ali, ó. Tá parado aquele. Vamos drenar aqui. Estilhaço de explosão. Deixa eu ver se tem, porque esse aqui dá. Maravilha. Até que a barrinha ali, ó. Diminui devagar. Cadê? Tem mais um aí, em algum canto. Aqui. Ou acertei de primeiro, hein? Daqui a pouco eu pego o jeito. Ei, Delcinho, preciso de você aqui. Cara, você não vai adivinhar o que era aquele bicho. Só sobe logo aqui, tá bem? Eu achei um ônibus cheio de voluntários que ficou preso. Beleza. Como eu vou pra longe daqui, né? É ali da onde eu vim. Então eu vou pegar uma fumaça aqui, já que eu vou sair dessa área. Vou deixar aí. Não. Não vou deixar aí à toa, né? Cadê? Onde é que esse cara tá? Tô tentando convencer eles a abandonar o ônibus, mas eles não querem deixar os suprimentos médicos pra trás. Só diz pra eles esperarem. Eu vou tirar o ônibus. Delcinho, eu sei o que você tá aprendizando. Não. Cara, eu acabei de derrubar vários quadricópteros. Eu acho que eu consigo tirar um ônibus. Maravilha. Destrui as barreiras de concreto que bloqueiam o ônibus. Nossa. Ah, isso vai levar um tempão. Tem que ter um jeito mais rápido. Novas atualizações disponíveis. Pressione opções. Vamos lá ver. Explosão de cinzas. Pressione para atualizar. Beleza. Então agora eu tenho explosões de cinza. Como é que funciona isso aqui? Próxima atualização. 25% de menos. Depois a gente vê isso. Vamos voltar lá. Drenar fumaça. Não. Não preciso drenar. Mantenha pressionada ali. R2 para causar uma explosão de cinza. Eu sou imbatível. Desculpa, Red. Não te ouço por causa do som do meu heroísmo. Só que tá gastando mais ali meu... Nossa, isso aqui não vai dar nada. Ah, deu. Beleza. Isso agora já dá pra ir, né? Deixa eu só pegar aqui essa fumaça. Ah, não ouço mais. Deve ter apertado no mundo. Beleza. Vamos lá. Tem mais? Agora é fácil. Nossa, errei. Vamos lá, Fih. Parece que o resto do caminho está limpo. Hora de levar essa belezinha direto pra Seattle. Você deve estar de brincadeira. Alô? Delsen, tem um problema. Algumas pessoas no ônibus viram você fazer a sua super coisa aí pra liberar o caminho. E estão com medo de você. Olha, eu te falei, cara, bioterroristas são meio impopulares. Então eu sou um segregado e eles querem que eu sente no fundo do ônibus? Não, eles querem você fora do ônibus. Eles não querem você aqui. Disseram que se você entrar, eles vão sair. Então que eles saiam? Não me importa. Acha que eu não derrubo essa porta? Você não vai fazer isso. Essas pessoas nunca viram algo assim antes e estão com medo. Elas não têm culpa. Ei, vamos lá. Senhor, me dá só um segundo. Olha, deixa eu levar eles até o outro lado da ponte. Eu volto aqui, beleza? Leva cinco minutos. Olha, cara, eu não posso deixar você entrar no ônibus. Cinco minutos. Maravilha, agora vou ter que andar até Ciata. Escuta, liga o rastreador de GPS no seu telefone, caso a gente se separe. Ah, quer dizer, como agora? Ah, maravilha. Agora parece ser um mapa ali, pelo menos. Se tem alguma fumaça aqui, ver como eu vou andar agora. Essas fumaças aqui vão se perder, né? Esse negócio brilhante aqui, dá pra fazer alguma coisa? Nada, não dá pra fazer. Vambora. E isso aqui, cara? Uma espada? Atenção, a demolição programada da ponte 520 por ordem do DUP começará em instantes. Todos os veículos e pedestres têm ordens para evacuar... Ah, parece ser uma informação útil. Nelson, eu tenho que ajudar os trabalhadores do outro. O DUP limpando a ponte, voltando pra te pegar, então... Reggie, tá aí? Maravilha. O que tá acontecendo lá? Alô? Vamos sair voado que vai destruir tudo. Ei, ei! Querem ajuda? Merda. É o meu terrorista? Ei! É uma das aberrações! Tudo bem. Oh! Não, 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 não! Ah, esse negócio de cura rápida vai ser bem útil. Derrote os saqueadores. Estão bloqueando o túnel. Tá, vamos lá. Ei, olha, cara. Eu só quero atravessar o túnel. Maravilha. Ah, tô vendo eles ali no mapa, então é bom. Nossa! Tem que treinar essa mira, hein? É meu agora! Já foi um monte, hein? Tô ficando sem fumaça. Tem alguma fumaça aqui? Não tem, não. Vou ter que ir embora. Não adianta. Vou meter a pancadaria agora. Nossa, não vai dar, não. Cadê? Errei, cara. Cadê? Tem fumaça aqui? Ali, ó. Deixa eu acertar esse cara aqui primeiro. Nossa! Vamos lá. Beleza. Os saqueadores estão tentando se render. Pressione aqui. Ah, beleza. Então eu vou... Aceitar a rendição dele pra eu ficar aqui do lado... Do lado bom, né? Eu não posso ser ruim agora. Nossa, só carregou isso. Tem aqui mais. Maravilha. Vamos embora. Vamos embora que vai explodir o negócio, né? Nossa, que maravilha, hein? Vai ser uma merda. E agora? Não enxergo nada. Ah, já disse... Ah, a ponte não era aqui, não. A ponte era aqui, ó. Ai, meu... Nossa senhora. Que maravilha. Era uma ponte? Maravilha, a ponte se foi. É, dá pra eu cair aqui? Nossa, quase que eu vou cair e morrer aqui. Vamos lá, temos que encontrar lá o Red. E aqui tem um negócio azul, hein? Será que dá pra pegar? Vamos, núcleo de transmissão. Faça sua mágica. Dá pra tentar. Maravilha, o que eu faço agora? Não entendi ainda. Volte lá. Salte com X enquanto está em cima de um carro para lançar-se ao... Beleza, vamos ver. Ok, Cosmos, continuem vindo. Nossa, agora eu dou um pulo mais alto, né? Só que tem que estar em cima de um veículo. Vamos lá. Aê, maravilha. Tem que ficar de olho nas fumaças. Caiu, vamos aqui pelo cantinho. Boa. O que que tem aqui? Fumaça. Vamos lá. Nem precisa, né? Mas vai ficar aí atrás à toa. Deixa eu pular daqui desse aqui. Nossa, que maravilha isso aqui, rapaz. Mais um azulzinho ali. E agora? Ferra isso. Pega isso aí. Beleza, mais um poder. Vamos ver. Cadê? Como é que eu vou pular aqui? Se o veículo... Não tem veículo aqui. Pule e segure X para planar sobre o buraco da ponte. Maravilha. Tá, eu pulo e seguro. E morri. Tá. Calma aí. Pulo. Opa, vou cair de novo. Tem que ser bem na pontinha. Aê. Tem que ser bem na pontinha. O telefone tá tocando. Betty. Nelson, que história é essa de você e seu irmão partirem para Seattle? Esse não é um bom momento, Betty. Vocês dois não se metam em problemas por lá. Não, é... É uma coisa rápida, prometo. Mas agora eu tô meio ocupado aqui. Bem, então escute o seu irmão e fique longe de problemas. Olha só, Betty. Eu te ligo quando eu chegar lá, ok? Certo. Só tome cuidado. E divirta. Ok, tá certo. Tchau. Maravilha. Então vamos lá. Ui, rapaz. Agora tá sinistro o negócio. Opa, tá caindo tudo. Use ataque rápido de fumaça enquanto planer e segure para atravessar um buraco grande. Beleza. Então vamos ter que fazer aqui o quê? Ah, maravilha, rapaz. Nossa, aqui ficou muito mais fácil. Preciso nem pular mais agora. Nossa, que ponte de miseria é essa. Vou tentar voar agora igual um louco, hein? Vou dar um mega salto. Vai, agora segura. Nossa, não vai dar para ir lá não. Tá bom aqui. Será que eu consigo lá? Vou tentar ir lá naquele amarelo lá. Ih, vai dar não. Tá bom aqui. Vamos aos poucos. Tô gastando, tô nem... Apesar que tá gastando um pouquinho. Cadê? Fica em cima aí, filho. Nossa, tem que ver também a quantidade, a altura que eu posso cair, né? Que eu vou morrer de tão alto que eu tô caindo. Maravilha. Nossa, tá caindo aqui. E, rapaz, olha onde eu parei. Em cima da... Da... Do negócio. Ah, agora eu vou mais longe ainda, ó. Ih, caramba. Tá caindo tudo aqui. Nossa, e esse aqui? Vai cair tudo. Ah, meu Deus, um ônibus. Roger! Roger! O ônibus foi-se embora. Nossa, será que morreu todo mundo? Só sobrou o Red lá. Vamos lá pegar ele. Vamos rápido, vamos rápido, antes que ele caia. Uma ajudinha aqui. Esse é o braço de arremessar, não é? Deu sim. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos. Beleza. Valeu pela ajuda. Olha isso. Nossa, parece que tá se acostumando com os... Novos sintomas. Novos sintomas. Certo. Mas é claro que o lado ruim disso é que eu... Não, não consigo pensar em nada. Isso aqui é legal demais. Mesmo? Sem lado ruim? E quanto a esses caras super armados lá querendo pegar você? Muito ruim. É o lado ruim? Sim. Agora, talvez a gente consiga passar você pela segurança. Você não é um bioterrorista. Muito normal. Normal? Não, não. Se você chama de normal as ovelhas que eles tentam enfileirar pra poder examinar... Não, Red, eu não sou normal. E você viu que eu fiz naquela ponte? Podemos acabar com eles? Vamos fazer você passar despercebido pelos checkpoints deles, tá bem? Isso facilita nosso movimento pela cidade. Ok, certo, certo. Vamos fazer do seu jeito. Sutil.